Bom dia, agora são 10 horas e 1 minuto em Manaus, o boletim em tempo manhã dessa segunda-feira já está no ar. Bom dia, amanheceu bem carregado e até o momento 8 ocorrências já foram registradas por causa da chuva dessa segunda-feira. A maior parte nas zonas sul e central aqui da capital. Segundo a Defesa Civil do município, o volume de chuva já chegou aos 45 milímetros. Mais informações sobre os danos causados pela chuva dessa segunda-feira você acompanha logo mais no programa agora e também no Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Neste domingo, familiares dos jovens desaparecidos depois de uma abordagem policial fizeram uma manifestação no Grande Vitória, zona norte da capital. Eles se reuniram na manhã de domingo. Os manifestantes querem respostas das autoridades nas investigações, com cartazes pedindo por justiça. E eles se concentravam na Avenida Magalhães para iniciar uma caminhada até o local onde os jovens foram vistos pela última vez. Familiares e amigos apelaram na manifestação às pessoas envolvidas no desaparecimento que eles possam devolver os três jovens vivos ou mortos. Os três desaparecidos são Alex e Júlio Roque de Melo, a atendente de Caixa Rita de Cássia Castro da Silva e Everton Marinho, que sumiram no dia 29 de outubro após terem sido abordados por duas guarnições da 4ª Companhia Interativa Comunitária do Grande Vitória. No mesmo dia, amigos e familiares iniciaram buscas por conta própria. Sem saber onde eles estão e sem ter resposta nenhuma. Porque a gente pergunta, eles dizem que estão investigando. Que investigação é essa? Que já são 23 dias. Quando é outro caso simples, que não envolve BM, é rápido resolve. Que esses policiais possam confessar, porque é o direito de uma mãe enterrar o seu filho. Então as mães estão clamando aqui, fazendo essa manifestação. Se eles estão presos, por que ainda não entregaram o meu filho? Cadê o corpo dos meninos? Porque se fosse o meu filho, alguém que tivesse feito um deles policiais, já tinha pegado porrada, já tinha sido torturado, mas já tinha entregado. Nas faixas e cartazes, eles também expuseram fotos dos desaparecidos e dos PMs suspeitos no crime. A gente está passando por muita luta, eu não era muito pegada com o meu irmão. Ele deixou um filho, uma herança dele. Eu só queria o meu irmão de volta, pelo menos para a gente enterrar ele, para saber onde ele está toda noite. Pelo menos para sossegar o nosso coração. Continuam presos, depois de terem as prisões prorrogadas por mais cinco dias, até a próxima terça-feira, os aspirantes Luiz Ramos e Fabiano Alves, o sargento Ribeiro Costa e os cabos Isaac Silva e Cortês Costa, e os soldados Cleidson e Denilson Corrêa, por serem suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos três jovens. Todos estavam detidos desde o dia 8 de novembro. E familiares de uma jovem desaparecida desde quinta-feira pedem ajuda para encontrá-la. A menina foi vista pela última vez na escola, no Francisca Mendes, Zona Norte de Manaus. Ela tem 14 anos e mora nesta casa, no Riacho Doce, com a avó, o irmão e o avô, que todos os dias a deixava na escola. Foi na última quinta-feira que o avô Diana trouxe a adolescente para a escola, deixou aqui na porta, quando uma coleguinha da adolescente disse para o avô dela que ela estava faltando aula. Foi aí que ele esperou dar até duas da tarde para ver se a Ana ia sair. Mas ela não saiu. Voltou para casa, retornou à escola às cinco da tarde, mas a Ana já tinha desaparecido. Não vi ninguém. E as colegas dela tinham ido embora. Saiu todo mundo, as colegas dela saíram. Todo dia eu saí, menos ela não saiu. Aí eu perguntei para as meninas, não viu a Ana não? Eu disse não, não vi não. Foi só. A madrinha da adolescente relata que ela também foi vista nesta rua, a Xingu, no Campo Dourado, também na Zona Norte. Uma amiga dela falou que ela chegou a vir aqui na casa e ela falou que ela já ia para a casa dela. Ela fez uma visita e as pessoas viram e disseram que realmente ela veio aqui às três horas da tarde e disseram que ela se despediu da amiga e falou que ia para casa. Tchau, que eu já vou. A adolescente é bastante tranquila e nunca tinha se envolvido com nenhum tipo de problema. A avó da garota também não permitia que ela saísse de casa ou tivesse muitas amizades ou dormisse na casa de colegas. A família não faz ideia do que tem acontecido. Ela nunca dormiu fora. Primeira vez. É um comportamento que vocês estão estranhando. Por aqui dentro de casa, sim. Era normal. Quem souber o paradeiro da adolescente, é só ligar para o número que aparece no seu vídeo. O motorista atropelou quatro pessoas na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Uma delas morreu na hora. O repórter Juscelio Paiva tem mais informações, Juscelio. É isso mesmo. Foi mais uma imprudência de um motorista embriagado que atropelou quatro pessoas e uma delas morreu na hora, na noite deste domingo, na zona centro-sul de Manaus. Foi no bairro Cachoeirinha. Neste momento, está acontecendo o velório da empregada doméstica Zilda Amorim. Ela que tinha 46 anos. O que os familiares contaram aqui no velório é que a Zilda estava com mais três pessoas numa parada de ônibus, quando o motorista de um carro Montana, que foi identificado como Fabrício Gonçalves Torres, ele que já está preso, foi levado para o primeiro distrito integrado de polícia. Ele vinha em alta velocidade e atropelou as quatro pessoas. A Zilda morreu na hora. Com ela, estava também o namorado dela, o Helton de Castro Frazão, e o irmão do Helton, o Everton Frazão, além da namorada do Everton, identificada como Yasmin Oliveira, que, segundo os familiares, ela está grávida. Os três foram levados ao Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto e, segundo os familiares, a Yasmin e o Everton, permanecem internados. A cobertura completa do atropelamento que terminou na morte da empregada doméstica, você acompanha no Jornal em Tempo, a partir das 6h15 da noite. Eu volto com você ao estúdio. E dois presidiários fugiram de uma das celas da delegacia de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Essa é a terceira fuga de presos na unidade. De acordo com a polícia militar, os presos fugiram depois de cerrarem as grades da cela e escalarem a parede da delegacia com uma corda. Além dos fugitivos, outros sete presos estavam na cela, mas preferiram permanecer no local. E nesse fim de semana foi realizada a última etapa do amazonense de Velocroz. A disputa foi no Tarumã, aqui em Manaus. Velocidade Sol de rachar Muita poeira e adrenalina O campeonato amazonense de Velocroz chegou à quarta e última etapa. A prova revelou grandes campeões da temporada 2016. O palco foi a pista do Tarumã na zona oeste da cidade. Esse campeonato que foi desenvolvido com quatro etapas em Manaus, fizemos em Manacapuru, Rio Preto da Eva. Estamos chegando agora em novembro, na final do campeonato, com recorde de pilotos inscritos. E nesse domingo, sagrando vários campeões aí, em todas as categorias, uma novidade aqui para o Amazonas. Foram 120 inscritos em nove categorias. Entre elas, Kids, Júnior, Trilheiros e Importada. O Tino Bala venceu a Importada e ainda arrastou o filhão que venceu a Kids. É um esporte maravilhoso, na categoria importada, o nível é muito alto, o nível de competição é muito alto, muito competitivo, mas nós estamos aí brincando. E agora o seu filho também está nos mesmos espaços, como é que é isso? Rapaz, é uma adrenalina muito grande, é uma honra ver meu filho andando, andando bem. Hoje ele foi campeão na Kids, hoje foi campeão, então a gente fica feliz. Muita alegria para mim, que faz tempo que eu não sou campeão. Só que eu estou em duas baterias, na Júnior e na Kids, que eu ganhei em primeiro na Kids e na Júnior em quarto. Eu estou muito feliz por isso. Já o Vinícius, da categoria Júnior, ficou em segundo lugar, mas se orgulhou do resultado. Estava muito organizado, todos que puderam concorrer, foi muito bom. Exige muita dedicação, treino, principalmente. E consciência, andar com tranquilidade, não se machucar também, procurar não cair, sempre ter dificuldade, mas tem que ter um pouco de cautela aí para não se machucar. Uma das grandes novidades foi o novo traçado da pista do Tarumã. Acostumados durante anos com o local à direita, eles tiveram que se adaptar ao novo formato à esquerda, para garantir um bom desempenho. Independente da disputa, eles arrebentaram. A próxima edição está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. Música e culinária coreanas foram destaque no K-pop, evento que divulga a cultura daquele país. Comida coreana, cultura K-pop. Um gênero musical que mescla rock, pop, música eletrônica, hip-hop e grandes performances, vem inspirando jovens no Amazonas. No começo já era bem complicado, em 2012 era bem, mas hoje é tão bom ver muitos grupos, todo mundo tendo a sua ajuda, entendeu? Eu crescendo um evento que é tão pouco famoso, mas é muito bom ver um evento só de K-pop. Antigamente eu não sabia de nada do K-pop, mas depois que me apresentaram assim direito, eu fui procurando mais e gostei. E este ano, além da dança, a culinária foi destaque. E esse casal provou o Kimpob, uma mistura de legumes cozidos e ovos, presuntos, carne e atum. E também o Bim Pop, ele parece sushi, nele vem arroz com vários legumes. Fiquei muito interessante, eu não tinha provado ainda, eu gostei do sabor, que não é muito... é diferente do que a gente está acostumado a comer. Amei, até então eu só tinha visto em Doramas, séries coreanas, né? Aí eu me apaixonava, ficava, nossa, eu queria provar. Aí hoje eu tive a oportunidade e estou maravilhada. Este ano, depois de passar dois anos, resolvemos fazer uma outra edição, uma nova edição dela, acrescentando dentro dela mais um pouco da nossa cultura, né? Esta jovem aderiu ao estilo coreano. É mais o meu estilo mesmo, mas tem muito, como dizer, muita coisa da moda coreana que eu acho muito interessante, principalmente na questão do K-pop, que é bem visível. A terceira edição está prevista para o fim do ano que vem. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui, eu te encontro logo mais 18h20 da noite no Jornal em Tempo. Até lá! Tchau! Tchau!